Música Faz umas duas aí. Fica desigual. Vai ficar com zerado. Vai remadecer daí? Eu vou bater o jato ainda, né? Vai, Adara. Aqui eu estou fazendo a amostra com paninho. Na hora que jogar o produto por igual nela todinha, já vem com o jato detonando. Fica branquinho. Porque ela é mesmo. Aí pode passar o permissante e pode não passar. Você que escolhe. Aí é assim, o que vai decidir? Ou eu vendo só produto pra menino da limpeza fazer. Porque ele deixa tudo assim, ó. Quando eu estou com jato na caminhonete, já desce rapidão. Aqui é meia hora, produto que é bom. De lá aqui é meia hora de serviço. Vinte minutos, tá tudo bom. Mas quantas, Adara? Tem. É Goiazinha, produto fundeiro. Ah. Goiazinha. Aí, lá. Tem nem para ficar. Ah, tem que ficar tudo igual. Ficar tudo igual. Ficar tudo igual. Aí você vai vender o produto? Ou como é que é? Não, eu vou fazer o que é. Eu vendo o produto também. É, e ele tem o telefone do seu Zé? Do seu Zé? Ah, só.